E aí galera, beleza? Eu sou o RioRanger, sejam bem-vindos a mais uma Gameplay aqui no meu canal. E hoje vamos gravar o Mega Man 2 no Nintendinho, tá? Essa aqui vai ser uma Gameplay completa, tá? Já que eu fiz a Gameplay em Fights aí, tá bom? Então essa aqui vai ser uma Gameplay completa, tá? Só que eu vou seguir uma rota diferente da que eu fiz na Gameplay em Fights, tá? Vai tomar uma rota até mais fácil pro jogo, tá? Pra facilitar a Gameplay, tá bom? Então se você curte esse tipo de vídeo com Gameplays completas, Então deixa o like e deixa o joinha que eu fiz na Bastante, tá bom? Então depois da vinheta a gente vai jogar esse jogo. Ok galera, vamos seguir aqui o jogo, né? Então tem duas levas dificuldades, então o normal tem o difícil, então vamos no normal, tá? Não sei qual é a diferença entre 1 e 8, então vamos lá. Vamos primeiro no Metal Man, tá? Porque a arma dele vai ser útil pra 35% do jogo, tá? Então por isso que vamos na fase aqui do Metal Man primeiro, tá? E essa aqui já é a segunda tentativa de gravar, tá? Porque na primeira tentativa eu já vaciei logo de cara, tá? Tem que tomar cuidado pra cá, não cair nesse buraco aqui, tá bom? E vamos pegar o primeiro Energy Tank aqui. Eu vou tentar seguir uma rota mais rápida do game, tá? E assim, por que eu fui na fase do Metal Man primeiro? Pra vocês entenderem, né? Porque a arma dele vai ser útil pras próximas fases aí, tá bom? Vai ser útil até pra 75% do jogo, como eu falei. Então por isso que eu tô indo dele primeiro. Então vamos lá. Sobe aqui, espera aqui. Tente tomar cuidado com esses negócios, porque a gente tem um dano violentíssimo. Esse Mega Man aqui, se você souber jogar ele bem, ele fica mais fácil, tá? Mas tem que saber jogar ele bem aí, tá? Pra quem tá acostumado aí a jogar ele direto, vai tirar ele de letra. O negócio aqui é que eles farmam Energia, tá vendo? Farmar Life no cara. Só que eu tô dando um azar aqui. Aí foi, farmou bem no finalzinho. Ó, aqui tem que tomar cuidado. Aqui que eu morri, tá vendo? Tem que tomar cuidado com essas setas aqui, tá vendo? Isso foi. Mais pra frente, foi. Vai ter uma vida ali em cima, só que eu não vou pegar, tá? Porque se não, eu vou perder tempo aqui. Ó, isso aqui é do jogo, tá? Esse bug aqui. Quando ele cair de uma transição de uma tela pra outra. Isso aqui é do jogo mesmo. Então não tem muito o que fazer aqui. Ó, apareceu esse bicho aqui, ó. Gostei, atira. Essa run tem que dar certo agora, hein? Tá. Toma cuidado aqui também, né? Aí, pulou. Esse Mega Man aqui, pra quem já tá acostumado com ele, ele pode ser um jogo fácil, tá? Pra quem tá acostumado com a jogabilidade tanto do Mega Man 1 quanto desse jogo aqui. Só que esse jogo aqui, ele tem a jogabilidade mais completa. Mas assim, ele se torna difícil pra o pessoal que joga pela primeira vez, tá bom? E se a pessoa não sabe o que fazer, ele fica mais difícil. Mas pra quem tá acostumado com a jogabilidade do jogo em si, ele fica mais fácil. Ok. Ótimo. Agora só pulando aqui, calminha, pra esse bicho não vir. Pronto, já tô no chefe. E o Metal Man, cara, tem um truque aqui pra matar ele, tá? Então, vamos lá. Vou ver se eu faço isso aqui de primeira. Vamos lá. Ótimo. Isso. E só assim, só. Vamos lá. Fica só perto dele. Tô quase matando ele. Viu? Sem muita dificuldade aqui. Ele foi até fácil. Agora vai facilitar nas outras fases. A ideia aqui é tentar não morrer no jogo. Ou tentar perder o mínimo de vida possível, tá? Deixando claro aí que não tô cumprindo nenhum desafio de nenhum canal, tá? Isso aqui é mais por capricho meu mesmo, tá? Porque eu quero realmente me sair bem no jogo. Tá? Então tá, agora vamos no Airman. Ah, uma coisa aqui, galera. Quando eu ir na fase do Quick Man, o vídeo pode dar flag, tá? Aí caso dê flag no vídeo do Quick Man, em alguma das partes, aí eu vou ter que... Agora vamos trocar aqui de arma. Aí eu vou ter que editar o vídeo aí, tá bom? Retirar o som do vídeo no caso, tá? Porque aí, infelizmente, a música do Quick Man tem direitos autorais. Vamos lá. Ok. Esperou aqui. A maior taxa que é esperar, tá? Isso. Ok. Esperar de novo, né? Porque aqui eu vacilei já. Olha aqui, ó. A vida ali é sacanagem, hein? Justo agora que eu tava precisando de vida no jogo. Ali foi sacanagem, hein? Meu Deus do céu. Agora essa gameplay aqui tem que dar certo, irmão. Vamos lá. Estamos indo bem aqui. E passou rápido. Agora é só atirar aqui, ó. E seguir aqui. Atirar pra cima, atirar pra diagonal e atirar pra diagonal pra baixo. Por isso que essa arma aqui é excelente, cara. Ok. O Hermann também vou derrotar na Buster, tá? Pra facilitar. Ótimo. Pulou. Ótimo. Deu certo. Aí esperou aqui um pouco. Espera mais um pouquinho. Isso. Agora avança. Porque senão se atrapalha. A duas já mata. Eu morria muito aqui nessa parte quando eu fiz a gameplay em partes, tá? Mas por isso que eu descobri a maneira correta aí de passar o trajeto, no caso. Ótimo. O jogo aqui ele farm energia muito rápido, cara. Então... Por isso que ele é excelente aí, tá? Ele é muito fácil por esse ponto, né? Pelo fato de farmar energia... Por o fato de farmar energia toda hora, entendeu? Ele te facilita nesse quesito. Então por isso que ele é excelente, tá? É o melhor Megamin aí, pra você farmar energia nesse jogo. Uma coisa que eu acho curioso é que isso acontece com bastante frequência nos outros jogos também, né? Aqui eu vou esperar, né? Porque eu não quero arriscar. Ok. Agora pulou aqui. Eu também morria muito nessa parte aqui. Sem brincadeira. Ótimo, foi. Fiquei a cair no buraco. Você acha que vai cair no buraco, mas você não cai, cara. Ok. Toma cuidado com o ventiladorzinho, né? Com o bicho do ventilador. Agora aqui. Agora aqui. Aqui que é treta. Isso. Ótimo. Deu um bug ali no bicho e ele sumiu. Vocês viram? Aquele bicho do... Aquele... Aquele carinha do ventilador. Tá. Aqui vai ter mais um. Aqui é só ir com calminha, sem pressa, tá? Até porque eu não tenho pressa pra zerar o jogo, tá? Essa parte aqui é que... Você cai no buraco fácil, tá vendo? Ok. Aqui a gente vai mudar pra Buster de novo. Porque agora... Vamos matar o Airman. Ele é fácil também, tá? Você só vai tomar alguns danos pra ele, mas se matar ele, tá? Ótimo. Você vai fazer aqui sim, ó. Eu vou tentar fazer aqui, mas esse vai dar certo. Você tá mudando. Aí você tem o Lomb, tá vendo? Aí você vai atirando, tá vendo? Mas você viu que... Que na Buster ele fica mais fácil, né? Pronto. Matamos ele. Deu até bug ali no... Nos ventos que ele soltou, tá vendo? Se você seguir a rota certinha das fases, você... Você joga o jogo tranquilamente, cara. É o que eu falei lá no início. Agora... Vem a fase do... Aí a gente vai ganhar o... O item 1, tá vendo? Que é o... Que é o jato. Quer dizer, item 2, aliás. Que é o jatinho, né? Que ele vai... Que ele vai avançando. Item 2 completo. Pegue suas armas prontas. É o item 2, é o jatinho, tá certo? Que ele vai andando. Inclusive, eu vou usar na fase do Hitman. Mas pra frente pra passar um obstáculo. Vocês vão entender. Ok. Agora vamos no Crashman. Que inclusive a arma do Airman vai servir pra matar esse chefe aquele. Ela mata muito rápido a arma do Crashman. Esse bicho aqui é chatíssimo de matar na Buster. Então... Por isso que eu vou nele logo. Tá. Ok. Vamos mudar aqui logo. Tá. Lembrando, cara. Que se der flag no vídeo aí na fase do Quickman. Eu vou... Eu vou retirar o som, tá? Pra não dar problema. Mas o flag costuma ocorrer em um dos trechos, tá? Não costuma ocorrer quando a música toca completo. Quando a música toca durante o jogo, tá? Costuma só correr no trecho. Que já é o suficiente pra dar flag no vídeo no caso, né? Aconteceu isso na gameplay... Na gameplay em partes também, né? Então eu só tô deixando avisado aqui pra vocês que pra quando eu for postar... Eu não tiver esse problema, entendeu? Então eu só deixando aí registrado pra vocês. Então a página aqui vai ser complicada agora. Sem ser essa daqui, claro. Aqui é tranquilo, ó. Tá. Até aqui sem problemas. Vambora. Beleza. Esse jogo aqui é generoso com life e com energia, tá? Você farm ela a todo momento, né? Ainda mais com a arma que você usa. E isso é bastante frequente nos próximos Mega Mains, né? Ah, e um detalhe muito importante desse jogo aqui também é que ele é o primeiro também a ter... Oito chefes fixos, né? No caso, né? No primeiro Mega Man tinha seis chefes fixos, né? Tinha seis chefes. A partir desse jogo aqui os chefes são... Os chefes fixos são oito, no caso, né? Ó, aqui é treta, hein? Essa subida aqui é treta. Então a parte de subida aqui que vai ser treta. Inclusive eu vou tentar perder menos tempo aqui nela. Isso. Pra agilizar, né? Ok. Isso. Essa é a tática. Atrair ele. Bom, não importa eu ter tomado esse dano aqui. Porque a ideia é atrair ele pra... Pra ele vir na sua direção, entendeu? Porque eu caí muito nessa... Naquela parte ali. Vambora. Subir aqui na escada da esquerda, né? Ai, meu Deus. Ó, já vacilei, tá vendo? Olha, foi certinho. Ótimo. O engraçado é que ele vai formando as ninjas, mas ele não consegue pegar a ninja quando tá na escada. Ok, quer ir pra cá. Ótimo. Até que aqui não tô gastando muito a arma, né? Ótimo. Beleza. É o que eu falo, cara. A arma do Metal Man é... Ela garante que você passa 75% do jogo. Ó, aqui a gente vai usar o jatinho, ó. Aí a gente vai subir aqui, ó. Pronto. Energy Tech nesse jogo faz a diferença, viu? Então... Vamos tentar pegar aquela vida ali? Ai, peraí. Ótimo. É isso que eu queria. Vamos matar esses bichos logo, porque esses bichos são chatos. Ótimo. Agora vai... Agora vaza. Agora vamos mandar pra arma do Ermin. Vocês vão ver como essa arma mata bem rápido, cara. Pra você ficar na direção dele e sair só chapando o vento nele. Pronto. Nem deu graça. Duas já matou, tá vendo? Por isso que eu falo. Se você for bem nas fases certinhas do jogo, você zera ele bem rapidinho. E usar as armas certas no momento certo, os equipamentos certos no momento certo. Aí você joga ele bem rapidinho. Tá, bora. Agora vamos no Bubble, ué. Inclusive, a fraqueza do Bobman é a Metal Blade que eu peguei no caso, né? Três chefes, no caso, tem a fraqueza do Metal Blade. O Bobman, o Flashman e o próprio Metalman, né? Que é curioso, né? O chefe que eu matei é a fraqueza dele, a própria arma dele. Uma coisa curiosa aí no jogo, no caso. Ok. Tá. Beleza. Vamos tentar não vacilar aqui. Nossa, ainda bem que eu atirei, hein? Agora aqui tem que ser rápido. Pulou. 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 Nossa, mesmo que eu morri há muito aqui a primeira vez que eu joguei esse jogo. Tá. Nossa, cai bem em cima do bicho. E farmar energia aqui é bom nada, né? Se bem que eu tô com energia... Não perdi tanta energia aqui, se quer mais. Tá. Acho da hora quando cair esse casco, cara. Com essa parte aqui que é treta. Porque tem a parte dos espinhos, né? Agora, vamos lá. Isso. Tem que ser bem na cabeça ali. Olha, show toda energia, cara. Life nesse jogo, cara, é o que não falta. Ok, tem que pular aqui com calma, tá? Não segurar muito o pulo, tá? Porque senão você se ferra. Segurar o pulo aqui nessas partes que é essencial, cara. Olha, pula-se. Pulou e você tem que pular e segurar o pulo. Porque aí ele vai certinho. Quer dizer, não segurar o pulo, né? Porque se segurar o pulo, você pular mais alto do que deveria. Olha, tem que ter com calma aqui. Opa, quase. Agora foi. Porque agora eu já vim pulando aqui assim, olha. Isso. Eu sei que dá uma aflição nessa parte, mas... É o melhor método de passar desse jeito aqui. Ok. Pronto. Ok, pulo aqui com calma. Essas partes de espinho que quebram, cara. Isso que dificulta nessa fase aqui a princípio, né? Só que o método de passar pulando é o melhor método que eu falei. Passar pulando assim, entendeu? Porque eu costumia passar assim, porque eu não tô mudando, entendeu? Agora, espero aqui. Ok. Essa parte aqui pra cair no buraco, mano, é treta. Então tem que ser esperto aqui. Pronto. Ok. 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 Aqui não apareceu o bicho. Ok. Vamos ficar aqui com a Metal Blade mesmo, né? Porque... Ela é a fraqueza do chefe. Vamos lá. Vamo lá. Ok. Só farmar. Pronto. Sem muita dificuldade, foi tranquilo. Se a run for perfeita, eu tô no lucro, cara. Porque eu vou me complicar bastante lá na frente, lá, né? Principalmente no Dr. Willis 3 de 4, cara. Eu não posso errar nada lá. Nada mesmo. Se eu errar lá, meu amigo... Meio que já era gameplay, né? Ok. Vamo aqui no Hitman. Porque agora é que eu vou usar o item 2, no caso. Tá vendo? Que é o jatinho lá que eu falei. Que eu usei, inclusive, pra pegar a vida lá na fase do Crashman. Então, vamo lá. Agora aqui é bom passar... Ok. Vamos trocar aqui logo, né? Porque essa faixa aqui é treta. Ok. Ótimo. Ah, uma coisa nesse jogo aqui. Se eu tô mudando, você pode... Você pode cair no espinho, por exemplo. Isso aí é como se fosse um Damage Boost, tá? A partir desse jogo tem isso daí. Essa parte do Damage Boost, tá? Mas no primeiro Mega Man não tem isso, não. Pô, sacanagem isso, hein? Ter farmado aquela vida ali. Opa, essa eu vou pegar. Não sou besta. Ok. Vamo lá. Ela tem que ser perfeita, cara. Tá. Agora aqui é complicado. Ok. Isso. Jóia. Calma aí. Eu sempre R-Spo aqui de primeiro. Não tem jeito. Ó lá. E de segunda também, né? Ótimo. Ótimo. Agora foi. Beleza. Ah, não dá. Tá. Aqui, ó. Ah, não deu. Pulou. Ah, caramba. Ótimo. Beleza. Eu poderia ser rápido ali, mas infelizmente não deu. Então, paciência. Opa, não deu. Tá, aqui eu vou esperar, né? Ótimo, foi. Aqui também vou esperar, né? Só identificar o padrão certinho. Aí depois eu vou. Ótimo. Ótimo, foi certinho. Agora aqui é só pular. Ótimo. Ó, essa parte aqui que eu falei, tá vendo? Você nunca solta o jatinho aqui, tá vendo? Então, sai e faz o seguinte. Sai e corre mais pra frente. Sai e espera esses obstáculos aqui, ó. Já vou até trocar pro jatinho aqui. Agora vai. Ele vai certinho, vocês vão ver. Eu prefiro muito mais fazer assim do que ficar pôndo aqueles obstáculos aí, entendeu? Porque eu sempre me estrepava. Isso aqui é o melhor método, cara. Vai por mim. Não importa que eu tenha perdido aquela vida ali, entendeu? Ok, vamos trocar a parma do Bubble Man, que é a fraqueza do... Do Hitman. Olha, não perdi nenhuma vida, ó. Tô indo super bem aqui. Vambora. Ó, você espera ele... Soltar, né? O... Ok. Opa. Pronto. Nossa, onde já tava meu life? Foi equipado com Atomic Fire. Inclusive, vou usar ela no... No próximo chefe, que é o Udman. Vocês vão ver só que... Você carregou ela no máximo, ela mata o Udman bem rápido. Vocês vão ver só. Se seguir a ID correta das fases, você finaliza o jogo... Você finaliza o jogo rapidinho, cara. Agora aqui vai pegar o item 1. Que é o... Que é o... Que é o item que sobe, no caso. Vou usar lá logo na primeira fase do Dr. Willian pra passar um obstáculo. Vocês vão entender. Ok. Vamos no Udman. Tá. Então, vambora. Opa, trocar uma aqui, né? Olha, quatro vidas, ó. Tô no lucro aqui no jogo, hein? Então, vambora. Essa fase aqui, ela é bem tranquila, né? Sem muita dificuldade, não tem muito buraco. Só avançar bem aqui. Os bichos são fáceis de matar. Então, vamo lá. Tá, beleza. Olha, a faima, a faima, a faima, já era. Beleza. Viu? Opa. Não importa que eu esteja tomando dano aqui. O que importa é que eu quero avançar bem rápido. Porque essa fase aqui... Ela é bem tranquila, mas é bom não ficar dando muito mole também, né? Porque... Também é uma segunda tentativa aí de gravar essa gameplay. Então, não é bom ficar... Dando muito mole aqui, não. Tô indo rápido até demais, no caso, né? Ok. Ótimo. Essa parte aqui que é treta. Por causa desses macaquinhos aqui, tá vendo? Ótimo. Ótimo, beleza. Ok. Beleza. Glória. E a arma do Metal Blade, além de ser eficiente, ela gasta menos. Bem menos. Por isso que ela é bastante útil. Ah, esse filho já que não funciona. Ah, caramba. Nossa senhora. Ok. Vou tentar matar ele rápido aqui. Se não conseguir, não tem problema. Vamos trocar aqui pra Hit. Ok. Segura lá, Big, rápido. Nossa, me matou primeiro o filho da mãe. Ok, não tem problema. Vambora. E daqui é o que não falta. Bora, ó. Você vai segurar de novo. Ok, espera ele atirar. Pronto. É só isso. É só isso. Aquela hora eu morri porque ele tava com pouco life. Mas é só isso aí mesmo. Você concentrou o tiro, atirou uma nele e ele já era. Tá, agora eu tenho a fase do Flashman. Quem lembra aí do comando celular Flashman, hein? Nossa, nostalgia veio aqui agora, hein? Por isso que achei estranho o nome desse filho se chamar Flashman, né? Porque, curiosamente, ele veio do Tokusatsu lá, o Flashman, né? O Super Sentai, né? E eu adoro o Tokusatsu, cara. Não adianta. Tá. Opa. Opa, vida. Pra compensar aquela que eu perdi. Vou ver se pega aquela vida ali. Ótimo. Eu vou usar a bomba aqui, né? Ah, não dá pra pausar por causa que o obstáculo tá ativo. Aí atirou aqui. Inclusive, eu vi o Zeran do Jogos fazendo isso, né? Ótimo. Essa arma aqui é essa arma aqui que eu vou usar no Indy Stage 4, tá? Cara, por isso que lá eu preciso manter a arma bem intacta, no caso, né? Olha do que que eu escapei, galera. Vocês viram porque eu passei por aqui, né? Adiantou bastante do meu lado. Vamos ver se eu tenho que passar por aqui. Ah, não deu. É, essa parte aqui ela é difícil mesmo. Não adianta. Vamos lá. Vamos embora. A run aqui tá boa, hein? Só perdeu uma vida. Então, vamos embora. Até porque fazer a Mega Man sem morrer não é fácil, né? É impossível até. Ok, vamos pegar o Energy Tank aqui, ó. Usou o Jatinho 2. Aí vai seguindo. Tem mais o Energy Tank lá, tá vendo? Porque pular isso aqui tudo é complicado, então... Ok. Tirou a bomba aqui. Pronto, já tá no chefe. Troca pra arma do Metal Man, que é a fraqueza do Flash, inclusive, né? Bora. Ainda bem que eu não caí ali de primeira, porque eu costumava cair ali. Vamos lá. Pronto. Viu? Agora essa arma do Flash Man aqui eu vou ter que usar em uma das partes da fase do Quick Man. Que é a próxima agora, e a última. Pra passar uma parte que é... Que é Cri-Cri, cara. É extremamente difícil, né? Então você tem que usar a arma do Quick Man no momento certo. No terceiro... Na terceira... Na terceira etapa do... Da fase. Você vai passar de uma etapa pra outra, entendeu? Vou mostrar pra vocês. Ó, pegamos o item 3, né? Que é o... Que é o obstáculo que gruda na parede e vai formando uma escadinha. É mais ou menos isso. É como se fosse um obstáculo. Então, vambora. Ó, essa fase aqui do Quick Man que eu falei, galera. Que se der Flag no vídeo... Aí eu vou ter que cortar... Vou ter que cortar o áudio, entendeu? Então eu vou ter que ficar um pouquinho calado aqui. É porque normalmente no início eu costumava dar Flag. Então, vamo lá. Vou pegar essa vidinha aqui logo no começo, né? Pronto. Vendo aqui. Opa, vida! O jogo tá sendo generoso com vida, hein? Ótimo. Ótimo. Ok, deixa aquelas vidas pra lá porque... Porque eu tô afim de me arriscar. Ó, essa parte aqui, tá vendo? Aqui já é um checkpoint do jogo. Só matar esse bicho aqui. Tem que conseguir aqui de primeira, cara. Porque senão... Vou ficar perdendo vida aqui a rodo. Ok, já troca aqui pra arma do Flashman. Aí eu não vou usar agora. Aí eu vou cair no cantinho aqui, ó. E vou descer do rápido. Ótimo. Mais uma. Agora eu uso. Ótimo. Agora eu vou seguindo. Não vou demorar nada aqui. Tem que ir rápido. Porque essa arma gasta muito. Ótimo, cai. A melhor maneira de passar é assim, cara. Ai, caramba. Usei no momento errado. Ai, usei no momento errado. Agora eu tenho que recuperar a arma de novo. Tá vendo? Essa parte aqui que eu falei. Que eu ia me estrepar. No jogo. Agora eu tenho que voltar aqui e recuperar ela de novo. Ó lá. Já começou já, hein? Agora eu tenho que farmar a arma aqui. Calma. Ok. Colocou aqui. Porque eu tenho que usar ela, mano. Não adianta. Por isso que eu tenho que ficar farmando energia aqui pra arma. Ok. Por isso que quando der flag aqui nessa parte aqui, eu vou fazer uma edição aqui no vídeo, tá? Porque essa parte aqui costuma dar muito flag. Ok. Falta só mais um grande pra encher a arma toda. Na hora que eu queria, mas beleza. Vamos embora. Só mais uma só. Peguei a energia, né? Vamos lá pra frente logo, né? Ótimo. Trocou aqui. Ótimo. Agora eu tô com ela cheia. Agora eu não posso vacilar. Ok. Já trocou pra ela. Agora tem que ser rápido. Nossa, foi rápido até demais, eu diria, hein? Aqui eu comecei a perder vida já, tá vendo? Fazer o Mega Man sem perder vida também é complicadinho, viu? Ótimo, foi. É agora. É agora que eu tenho que usar. Isso. Usei no terceiro obstáculo, e não era pra usar no terceiro obstáculo. Agora aqui vai dar certo. Se eu não tivesse vacilado aquela hora. Nossa, perfeito. Agora aqui eu vou trocar pra Hermen. Deu um pouco de vacilo naquela parte, mas não tem problema. Agora aqui vamos rápido. Vai rushando, porque não é brincadeira. Agora eu tô aqui, troca pra Crash, né? Porque a fraqueza dele é tanto a arma do Flashman, quanto a do Crashman. Aqui tem que ser ligeiro. Agora aqui tem que ser ligeiro. A intenção se eu não matar ele. Eu normalmente espero ele vir na minha direção, aí eu já tiro, tá vendo? Ok, tirou o primeiro. Pronto. Só deixar ele na sua direção, que você mata ele rápido. Pronto. Lembrando que se der flag aqui nessa fase aqui, que é a fase do Quickman, eu vou editar o vídeo, tá? E costuma dar flag. Então eu já deixo avisado aqui pra não ter problema depois. Avisei lá atrás, tô avisando agora. Pra depois ninguém falar, ah, por que você tirou o som? Então, justamente por causa do flag. E nesses casos não tem o que fazer, né? Porque se deixar o vídeo com o flag, aí não dá muito certo, né? Então... Por isso que eu retirei o som. Porque não adianta ficar editando o vídeo, se... Porque se você não sabe qual o país que é da flag, entendeu? Então, vamos lá. Agora vai começar o problema aqui, hein? Troca. Ok. Ok. Beleza. Vamos ser o mais rápido possível aqui, né? Porque lá na frente o bicho vai pegar. Aliás, não tão rápido assim, né? Tem que ir com calma, né? Porque essa etapa do jogo aqui, ela já complica. Ótimo. Pegar aquela vida ali, não sou besta. Pra compensar aquela que eu perdi, né? Beleza. 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 Se esse robô aqui tem uma resistência muito alta, cara. Eu não sei qual arma acerta assim que ia matar eles no caso. A arma do bumerangue. Agora que eu lembrei. Aqui, ó. Só que eu não posso ficar gastando ela, porque eu vou usar ela pro... Pro próximo chefe. Ok, agora aqui é o seguinte, ó. Já vou deixar pro... Pro item 1. Porque aqui tem que ter um time preciso, ó. Pulo aqui na... Calma aí. É que tem que ficar bem na pontinha da escada. Ó, fico aqui na pontinha da escada. Ótimo. Agora você atirou uma. Atirou outra. Atirou outra. E avança. Eu pepinava muito aqui, velho. Sem brincadeira nenhuma. Eu pepinava muito, mas muito mesmo. Mas descobriu o meio jeito certo de passar. Agora eu já troca pra quick, porque é o seguinte. Esse obstáculo aqui tem que ir pulando. E se você errar, você cai no buraco e volta a fase toda. Então, concentração aqui. Beleza. Ok. Aqui dá pra respirar um pouquinho. Agora eu não posso parar o controle. Ele escorrega, tá vendo? Ó, subiu aqui. Sobe aqui. Aí toma dano pra ele. Aí atira. Melhor método de matar ele é assim, cara. Só assim que você matar ele. E eu lembro que eu morria muito pra ele. Mas usando esse método aqui que eu fiz, ó. Se subindo de uma escada pra outra. Aí dá certo. Bom, vamos pra próxima. Vamos lá. Ok. Essa fase aqui também não é muito difícil. Então vamos já trocar, né? Acumular, né? Porque precisa. Calma aí. Ah, deixa pra lá. Ótimo. Ai, rápido. Ai, que besteira que eu fiz. Tenho que matar aquele bicho. Esqueci. Ai, Rio Reja. Não vai vacilar, pelo amor de Deus. Ó, que enche aqui, né? E mata esse bicho, pelo amor de Deus. Ótimo. Agora trocar rápido. Agora vai. Vai, 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 vai. Sobe aqui. Ótimo. Se eu avançasse mais, cara, eu ia morrer. Por isso que eu fui por aqui. Olha lá, perdi o Energy Tank, tá vendo? Só que eu... Deixa eu ver uma coisa aqui. É, perdi o Energy Tank, exatamente. Depois eu vou ter que recuperar a Crash, né? Olha o que eu perdi, cara. Só que o bicho não tivesse me quebrado aquela hora. Meu Deus do céu. A não ser que... Possa recuperar aqui, no caso, né? Pronto. O problema é resolvido. Aí não vou ter mais esse problema lá na frente. Olha como esse negócio faz uma energia rápido, velho. Também o item tá ajudando, né? Ok, espelho aqui. Beleza. Até que aqui tô indo perfeitamente bem, cara. Essa parte aqui, na... Na primeira gameplay que eu gravei, não tomei dano. Não tomei dano de novo, graças a Deus. Ok, ainda bem que eu segurei pra esquerda, né? Porque senão eu ia morrer ali. Ok, tamo no chefe. Que eu não posso pepidar lá na... Na... No iris 3 de 4, mano. Porque senão vai ferrar minha gameplay. Por que que vai ferrar minha gameplay? Porque é o seguinte. Como eu tô com 6 vidas e não tô com... Com a arma do... Do Crashman intacta. Aí eu tenho que obrigatoriamente... Obrigatoriamente morrer todas as vezes pra recuperar as armas. Então, isso que eu acho meio injusto, né? E, inclusive, isso é bem posteriori nos Mega Mans, né? Exceto nos Mega Mans do Super Nintendo. Pronto. E isso que eu acho um pouco injusto a princípio, entendeu? Vambora, tamo no bem. Agora tem que dar certo, cara. Se Deus quiser. Beleza. Nem vou perder ter pegando esse Energy Tank aqui, porque... Porque senão eu vou me tretar aqui. Estrepar aqui, no caso, né? Ok. Ok, não apareceu o peixe. Ótimo. Agora essa faixa aqui, meu amigo, também é treta por causa desses espinhos. Mesmo esquema que eu usei na fase do Bubble Man. Cai certinho, ó. Ótimo. Você tem que ir regulando. Desde que... Que é um pouco tenso. Ok. Ó, já mais pula aqui, tá vendo? Agora cai pro cantinho aqui. Ah, perfeito. Nossa, ele recuperou rápido aí. Caramba. Ótimo, já tô no chefe. Essa fase aqui, ela é coitinha. Isso aqui é bem tranquilo também, né? É, sempre tem que ter o Gutsman, né, cara? A Capcom... A Capcom canonizou o Gutsman, no caso, né? É, meio que canonizou o Gutsman. Agora é a próxima fase. Agora... Agora que o negócio vai ser treta. Agora não posso errar nada. Nada mesmo. Sabe o que que é nada? Tá. Agora a concentração, galera. O que é o seguinte. Vamos dizer que eu não ia encher, né? Ótimo. Só por capricho mesmo, tá? Inclusive, lá na frente eu vou precisar, né? Por isso que foi importante encher o item 2. Agora vai. Se bem que eu acho que 3 Energy Tank já é o suficiente, né? Só que não posso ficar gastando. Ok, subiu aqui. Não vou perder tempo com vida também, não. Ok, tem obstáculo falso aqui, entendeu? Pula... Opa. Calma aí. Pula aqui. Passou 2, pula aqui. E aqui eu já decorei essa parte. Aqui também tem obstáculo falso, tá? Então tomar cuidado pra não cair no espinho aqui. Avançou. Pulou. Ótimo. Beleza. Joia. E o Naraqueira a gente tem que ir também, porque pode ter obstáculo falso ali também. Ó, agora aqui, galera. Agora aqui que vai começar o pesadelo. Ótimo. Ótimo. Essa parte aqui, por enquanto, eu vou usar o... A Metal Blaze, né? Pra não me complicar tanto. Ótimo. Ó, lembra que eu falei do Damage Ghost? Foi porque eu caí no espinho, porque eu também dando pro bicho, tá vendo? Isso aqui facilita muito nesse jogo. Essa parte aqui que eu falei que eu não posso errar nada, inclusive. Porque essa fase aqui, ela é bem complicada. Ok. Aí a gente vai ter trocado aquela hora pra Uji. Ótimo. Beleza. Apertar aqui já, né? Só fica parado. Porque se você se mexer, ele solta escudo, tá? Então tem que ficar bem parado aqui. Ok. Aqui eu tenho que movimentar, não tem jeito. Ficar parado de novo. Agora aqui é só ficar parado. Beleza. Aqui trocar pra dois. Agora aqui eu não posso facilitar de jeito nenhum. Beleza. Agora troca pra A. Vaza. Pelo amor de Deus. Ótimo. Maravilha. Ah, não tem problema. Tá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, cara, eu peguei a arma errada. Ótimo. Tô aqui por baixo. Não posso errar nada, sabe? Porque é nada. Ótimo. Aí, qualquer coisa, depois eu uso o Energy Tank aqui. Ok. Ok. Usar o Energy Tank logo, né? Beleza. Ok. Aí, garoto. Beleza. Cara, o que eu peguei nessa fase aqui não tá no gibi, tá? Não tá no gibi, sem brincadeira nenhuma. Enfim. Tá. Agora é o Boss Rush, né? Como é clássico do Mega Man. Bom, aqui praticamente o jogo já tá zerado, né? Porque a parte do Boss Rush, ela é bem... Bem tranquila. Só preciso saber os bichos aqui que eu vou enfrentar, né? Pra usar as armas, né? Nossa, apanhei em. Ok, aqui tem que ser na Buster mesmo, ótimo, quero evitar de morrer aqui, pelo amor de ae e espera mais um pouquinho né porque não soube essa a não deu sai mas ele também mata muito rápido bom não tem problema né não tem problema que eu perder vida porque é porque é mais fácil que eu morra que aí tem o complicação depois né beleza simples assim tá depois eu vejo aqui que eu vou usar ok metalzinha eu escolho você beleza ok aqui é a quickman primeiro vou usar a Buster aqui nem precisei usar outra arma do flashman ok beleza agora é só usar metal blaze né só metal blaze agora olha aqui que ridículo facinho né próxima mesma coisa vocês viram que ridículo né ok agora é o willy ótimo agora troca para pronto agora é o último chefe agora é o último chefe onde eu vou usar realmente as energy tanks que eu acumulei só tenho duas no caso né aqui não tem música né então vamos lá então a parte de uma parte de uma lavinha que cai que é bem violenta então tem que ter cuidado com elas tá ok tem que tomar cuidado né essa lava aqui tinha um dano violentíssimo eu achei estranho essa parte aqui não tem música estranhíssimo ok calma aí tem que esperar ótimo tá na etapa final já então não vou usar o anjo tem que agora agora tem que me concentrar aqui aí eu vou usar agora né porque eu não vou facilitar né calma aí, nossa senhora mais um energy tank, aí tem que dar certo vamo lá, só mais uma e tá aí, haha bom, não posso dizer que essa foi a run perfeita porque eu morri bastante nas fases como vocês viram né mas tá aí a gameplay de Mega Man 2 completinha né vai se encaixar na categoria de gameplays completas do canal então tá aí vocês viram que é o Dr. Willy controlando o alienígena no caso né ó lá, mais um jogo aí finalizado e avisando mais uma vez que se der flag na parte do quickman eu vou editar o vídeo tá bom então é isso galera esse foi o Mega Man que na minha opinião assim, foi o que mais me desafiou assim quando eu comecei a jogar Mega Man e os Mega Man não entendi pela primeira vez então é sempre bom tá revisitando ele aí tá bom então se você gostou do vídeo deixa o like e deixa o joinha que eu vou precisar bastante tá bom e agora vai ter vídeo toda segunda, quarta e sexta às 21 horas tá não vou postar mais os domingos porque os domingos quero tirar um descanso até pra configurar algumas coisas do canal tá bom e live terças, quintas e sábados, terças e quintas a partir das 19h40 e sábados 17h30 tá então é isso galera essa foi a gameplay espero que vocês tenham curtido vou acompanhar mais um pouquinho só espero que não deflague aqui também né porque senão já viu e é isso vou ficando por aqui até a próxima valeu tchau e fui até mais tchau